A partir de agora é mais alegria e emoção na sua televisão, é hora do Faustão. Pichote aqui no Domingão, olha aqui a galera. Daqui a pouquinho o Domingão... Olha que banda tá aqui. Esse é o terceiro Domingão. De volta o Domingão na sua televisão, terceiro domingo de um ano, dois mil e doze pra galera. Com Claude Monet, Oscar Claude Monet. Deu? E aí? E aí, garoto? A história bateu direitinho. Se tá bom, o cabelo não tá. Adoro força aqui, ó. Tá vendo? Nem você, hein? Olha agora, cacetada. Amigos, ah não, volta essa imagem e vale mais. Tá vendo aí, ó? Até a Letícia que odeia cachorro chuta, tudo quando é cachorro que ela vê. É a imagem. Ah, essa foi caprichada, Gustavo. Essa sim. Olha a prova de coragem. No oferecimento da Claro, você curtiu as vídeo, cacetada. Cinco de pões, às sete da noite, galera. Não, na hora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.